Eu vi uma suposta fala sua na internet e eu gostaria de saber se é verídica e qual leitura você faz do primeiro turno das eleições, porque você teria dito algo do tipo, nem Noé carregaria tanto animal quanto estamos vendo de deputados eleitos. Eu queria que você fizesse uma leitura sobre essa fala sua. É verdade, foi numa entrevista que eu concedi ao Poder 360 e justamente por lamentar a baixa qualidade de vários parlamentares, petistas e bolsonaristas que foram arrastados, muitos deles puxados, não eleitos com os próprios votos, que foi muito do que a gente viu nas últimas eleições em 2018. Praticamente todos os deputados que foram puxados perderam as eleições por terem uma atuação pífia, uma atuação caricata. Em vez de articular projetos, estudar projetos, se aprofundar nas matérias, discutir as matérias, preferiam ficar fazendo live no plenário para fingir que estavam trabalhando e isso, claro, não enganou os eleitores. Esses deputados não foram reeleitos, como acredito que esses deputados que foram eleitos agora puxados também não vão ser reeleitos porque não vão ter capacidade de mostrar trabalho. Primeiro, não tiveram a capacidade de se eleger com os próprios votos. Segundo, infelizmente o discurso deles nesse segundo turno tem sido de espalhar notícia falsa, tanto um lado como do outro, falar sobre maçonaria, satanismo, falar sobre a TSE tirando reclamação sobre vibrador. É assim, é um nível baixíssimo que ambas as campanhas têm utilizado, que ambos os deputados eleitos, tanto dos petistas como dos bolsonaristas, têm utilizado e isso é reflexo do que vai acontecer no plenário. Você não tem a menor dúvida disso. Eu tenho uma amizade muito grande com os policiais legislativos e eles mesmos mostram preocupação de eventualmente até ir para vias de fato dentro do plenário da Câmara com essa nova composição dessa legislatura. Aliás, dizia Ulisses Guimarães, e eu tinha certo ceticismo em relação a isso porque era mais otimista do que Ulisses, mas eu estou começando a acreditar. Ele dizia, bom, você está achando que esse Congresso Nacional é ruim? Espero o próximo. Até porque, Kim, mais de 70% dos deputados votaram, né? A renovação foi baixíssima, né? A renovação foi baixa e de má qualidade, né? Eu sou um defensor de renovação, eu mesmo sou fruto, produto de um movimento de renovação em 2018. Agora, infelizmente, boa parte dos parlamentares que entraram em 2018, como acredito também agora em 2022, são iguais ou até piores do que os corruptos ou mesmo aqueles desatentos e desinformados. Porque vamos falar as coisas de maneira muito clara e realista, né? Eu sou muito sincero. A maior parte dos parlamentares não sabe o que está votando. Olha para o painel, olha o que o líder partidário orientou e vota, sem ter a menor noção do que está sendo votado. Alguns parlamentares, até em matérias um pouco mais polêmicas, vêm perguntar para mim um pouquinho o que está sendo votado. Eu vou apanhar ou não vou apanhar se eu votar nisso? Porque é isso que importa no final das contas. Faz a imagem deles para o público lá fora, que aí é quando eu sou consultado, e se estão recebendo dinheiro do governo ou não, principalmente de orçamento secreto, né? Tem muito deputado que diz, eu trouxe 200, 300, 400 milhões para o Estado de São Paulo, para a minha cidade. Bom, é um sujeito que vende o seu voto. É um sujeito que se vende para o governo e que não tem convicções pessoais e que não vota de acordo com as suas convicções. E por isso, a maior parte dos anseios da sociedade não são refletidos no parlamento. Porque, infelizmente, nós temos uma população pobre, nós temos uma população que não tem acesso, principalmente, à educação básica, que não sabe qual é a função de um deputado. E quando vê um deputado inaugurando uma creche, inaugurando um asfalto, inaugurando uma obra, acha que aquilo é trabalho. Quando, na verdade, é aquilo o deputado se vendendo. Claro, com exceção das emendas impositivas que todos os parlamentares têm direito, né? O Kim, alguns analistas dizem, e acho que dizem, com razão, que o lulismo é maior que o petismo, o bolsonarismo é maior do que qualquer partido político em que esteja o presidente. Eu tenho a impressão que você, hoje, é muito maior que o MBL que você ajudou a fundar. Porque você cresceu, saiu sem nenhum arranhão de tudo que aconteceu. Talvez arranhões que o mamãe falei não vá conseguir. Essa peixe, ele não vai conseguir se livrar dela, pelo menos não tão cedo. E você continua uma liderança que não é da extrema-direita, não é da extrema-esquerda, e com um trabalho próprio absolutamente bem sucedido, né? Porque a quantidade de votos que você teve, pouquíssimos outros colegas seus, a partir do ano que vem, estarão lá com a quantidade de votos que você teve. É representativo. Bom, muito obrigado. Eu agradeço, primeiro, o reconhecimento pelo meu trabalho. Eu dou o meu máximo. Muitas vezes eu erro, admito os meus erros, volto atrás no momento que eu erro, justamente por acreditar que você precisa fazer política por convicção. Eu estou na política para deixar um legado. Eu quero olhar para trás, quando eu estiver com uma família, com os meus filhos, os meus netos, quando eu estiver com a minha mãe, e dizer para eles que eu deixei um legado positivo para o meu país. Não pretendo ficar na política o resto da minha vida, mesmo porque acho que a minha sanidade mental está chegando no limite. Mas, de todo modo, eu não acho que eu tenha ficado maior do que o Movimento Brasil Livre, porque o Movimento Brasil Livre, ele envolve uma militância no país inteiro, um trabalho que muitas vezes não aparece, né? Eu posso ser o rosto, eu posso ser hoje, né, talvez a principal figura pública do Movimento Brasil Livre, mas tem todo um trabalho de bastidor, um trabalho de militância, um trabalho de barrar e de aprovar projetos em câmaras municipais, e nas mulheres legislativas e manifestações ao redor do Brasil inteiro, que faz com que eu tenha essa força, que faz com que eu tenha essa votação, não apenas pelo meu trabalho público, mas também pelo trabalho de muita gente, de centenas de pessoas que se voluntariaram para trabalhar na minha campanha, graças à militância formada pelo Movimento Brasil Livre. Então, eu não acredito que eu esteja maior do que o Movimento Brasil Livre, e nem desejo isso, porque eu acho que, como nos Estados Unidos, você tem dois partidos principais, né, você tem milhares de partidos, mas dois principais que são maiores do que seus candidatos, né, justamente por terem um programa ideológico. Eu acho que isso deveria acontecer nos partidos do Brasil. Infelizmente, a política aqui é muito personalíssima. A pessoa quer eleger, não o presidente da República, quer eleger um amigo, quer ver um cara que, ah, pô, eu gosto dele, eu me vejo nele, mas não o sujeito mais preparado, não o sujeito que tem, de fato, a maior representatividade para exercer um cargo de presidente da República, as pessoas, infelizmente, a maior parte delas querem um sujeito, um deputado ou um presidente da República que seria agradável tomar uma cerveja com ele, mas o presidente da República não é eleito para isso, ele é eleito para governar o país e tem uma responsabilidade muito maior, né. Obrigado. Obrigado. Obrigado.